Tamo aí, andar. Fala galera, tamo aí, andar a 30. Segunda tentativa, a primeira deu ruim. Ó como é que o bicho já começa. Começa puto, fi. Começa puto. Começa puto. Até 550. É pra nós spamar uma barra. Então vamos fazer o que falou. O Less, que é o cara que tá aí me ajudando a tempo. Aí, 570. Falou que a segunda, a gente foi uma vez, não conseguiu. Ele falou que na segunda vez ele não invoca o Draw. E o... Aí, passou. Aí, de 570. Eu acho que é até acabar o 500, mano. Não, eu salvei, hein? Só eu tava batendo ali. Ah, ele usou 3 barra. Ele falou. Oxe. Aí, já acabou, né? Falou que até 500 é pra spamar a primeira skill. Aí, diz o gringo que agora ele não invoca o Draw. Os dois monstros, né? Então, vamos ver aí, então. Se for, é verdade, hein? De até 500, você tem que usar uma barra. Todo mundo do time. Depois de 500, ele não invoca, mano. Tem que usar uma arma, mano. Não, não passa, né? Quando ele mudar de lugar, mano, tem que usar uma barra, porque ele tá querendo espaço pra usar a habilidade, tá ligado? Ah, mano, que isso? Eu nem vi, velho. Não, eu vou prestar atenção, né? As duas vezes que eu morri. Ah. 3 reviver, mano. Acaba de brinx. O negócio tá passando na arma e vindo em mim. Então, eu acho que é verdade. Pra ele não invocar os monstros, você tem que perder uma vez pra ele invocando. Aí, a próxima vez, não vai invocar. Aí, dessa próxima vez, depois que você tiver perdido uma que ele já invocou, você tem que usar uma barra. Uma barra até 500. De 500 pra lá, eu não fiz. Posição que ficou, né? Muito ruim. Tem que ter uma arma, né? Não, hein? Que a arma faz isso e toma skill pra ele tomar isso. Ah, moleque. Vou pegar o escudinho. Olha o barro. O ruim que eu tô sem... Sem 4ª skill, mano. Jogar um pouco de 1ª classe. Tem que ter um pouco de 1ª classe. Tem que ter arma, mano. A arma carrega demais, cara. Ah, e esse dano que eu tomei dele foi invisível, mano. Usei 2 reviver, porque eu vacilei, mano. Quando a arma sair de perto dele, levar um ataque, aí você usa uma barra, porque tá vendo? Ele só tá paradão assim, porque a arma não para de espalhar a 1ª skill, tá vendo? Então, é isso, é isso. Ai. É isso, galera. É isso, galera. Quer matar aí na bicuda. Ah, não, crita. Oh, ia ser bonito eu matar na bicuda. Então, é isso, galera. Você tem que perder pra ele, invocando o draw. Aí, dessa segunda vez que você jogar... Dessa segunda vez que você jogar contra ele, você tem que spamar uma barra até ele perder 500 de vida. Depois disso, ele não invoca mais os monstros, que é o draw e o outro inimigo. Então, aí, já peguei o brinco, já peguei a faca. Eu tenho que pegar o escudo agora, hein? Vem, escudo bom, hein? Vou encerrar o vídeo pra acabar com 10 minutos. Peguei o escudo. Vai dar uma bugada. Vamos ver o escudo. Ah, veio ruim, mano. Ah, veio ruim, velho. Ele é mais forte, mas veio ruim, hein? Porque aqui, ó. Acerto crítico. É bom. Aí, aqui, tem dano crítico. É bom. Aí, MP... É... É bom, né, velho? Mas nível mínimo, de novo. Esse aqui veio muito bom, ó. Quer dizer, faltou um dano crítico no lugar do HP. Mas tá bom. Então, aí, vamos ver pra quantos que eu tô indo. 74. Tá isso aí, galera. É a dica. Espero que tenha entendido. Vai uma vez. Espera ele invocar o draw, os monstros. E morre. Da segunda vez, o seu time todo tem que usar a primeira barra de skill até ele perder 500. Até ele chegar no 499 barra de HP. Que aí, ele não invoca mais o draw. E tem que ter uma army pra ficar colada nele. Se ele teleportar, você tem que usar a skill até a army chegar nele, entendeu? Então, é isso aí. Valeu. E essa é a segunda run, tá? Não é fácil, não. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.